Fala mestre, como é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim igual você? Eu vou deixar a Carla responder essa pergunta, responde aí Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta pra ele. O tempo tá acabando e tu não falou nada, o tempo tá acabando. Carla, falei o rato seu a roupa. Concordo. Não é nem uma pergunta e sim uma afirmação. A Carla é chata. Quem tá te perguntando alguma coisa e se eu sou não é da sua conta, quem é sou eu não é você. Vai defender não? Tu não vai me defender não, é? Concordo. Carla, o boneco sempre fala que não gosta de banho. Que tu, no caso, né? Conta um podre dele aí, abraço pra vocês. Conta aí, um podre. Conta, o povo quer saber? Não, agora é... Não tem? Excelentíssimo. Fiquei sabendo que quando a mulher tá errada, ela tampa a boca do cabra. Verdade. A mulher, toda vez que tá errada... Eu vou bater e falar, mas não porque eu tô errada, canhaco. A confirmação veio. Sabe o matrimonial? Minha namorada falou que se a gente casar, vai ter todo dia. Acredito? Se quiser. É quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, mas não... Carla, responde você. Casar é bom? É. É. A pergunta que tá sendo pra você, pode estar com essa cara e gravando você? Eu te falei alguma coisa? Ah, mas tá pare... Por favor, Carla, se você é tão a favor do casamento, resume o casamento em uma palavra apenas. Ó, tu não... Tu nunca fala nada. Tu nunca fala nada que o povo já botou pra tu falar uma palavra. Pra ver se dá certo. Só uma palavra! Minha mulher não me deixa tomar cerveja com a ex, o que devo fazer? Pô, era só o que me faltava. É, só o que faltava. Cara, dá umas ideias, vê a besta. Toma licor, toma outro negócio. Agora cerveja, já que não pode... Ele não pode tomar cerveja. Prisão perpétua é pior que casamento. Na prisão não dá pra dar uma fugidinha. Pensando por esse lado, é verdade, porque a prisão é bem difícil o cara conseguir fugir, né? Então o casamento dá... Aí, velho... Boneco, Carla parece com a gaga de Leus. Quando é pra ela responder, gagueja e grita. Tu fala... Foi por quê, Caio? Responda aí, filha. Gagueja e grita, porque é o que tu presta. Sábio, tudo que você fala aí é verdade. Já passei por isso. Tudo o quê? Tudo. O que eu falo o quê? É tudo. Tudo. Não é... Ele não falou metade do que tu fala, não. É tudo. Tudo gosta. Aí, olha aqui, moleque. Fala nada. O grande sábio boneco. Porque toda vez que Carla está errada, ela te bate. Quem tem que responder é ela, né? Por quê, Carla? Toda vez você me bate, sem motivo. Ah, eu tô errada? Tá vendo como é a mulher? Tá vendo como é a mulher? Sabe por que a mulher nunca passa frio? Eu passo muito frio. Tu é uma exceção. Sim, mas por quê? Porque elas estão cobertas de razão. Passo muito frio. É, porque tu nunca tem razão. Exatamente. Não aguento mais meu noivo ficar assistindo esse homem. Ele fica fazendo as coisas que ele manda. É um cara sensato. É um cara que sabe das coisas. E ele sabe que eu tô abrindo o olho dele pra uma mulher dessa aí, ó. Quando casa tem todo dia? Depende do que tu tá falando. Se foi estresse, dor de cabeça, problema, discussão. Não, não, inferno. Por isso que tu recebe isso aí, ó. Tá vendo aí? Boneco, tem como você me arrumar algum contato dessas mulheres que faz bolo? Tô precisando. Na hora, meu brother. Chama no direct aí. Não vejo que tu tá levando bolo pra casa. Pera aí, rapaz. Deixa eu ir dar a informação do rapaz. Agora tá... Não tem esses contatos porque... Tudo voltou ao normal agora. Grande boneco, por que Carla passa a mão no cabelo e na ponta do nariz pra responder? Tô acredita que eu tô me segurando pra fazer isso aqui? Nunca percebi isso. Mania ruim de gente. Boneco, qual é a vantagem no casamento? A vantagem? Você confundiu a pergunta aí. Quem não tem ligação, uma coisa com a outra, né? Não tem, não. É o que? Então é desvantagem? Só tem desvantagem. Só tem desvantagem. Só, só... Aqui é a vantagem. Ainda não descobri a parte boa do casamento. Mas, meu amigo, você tem que entender. Se você já entrou no casamento, esqueça isso. Você tem que saber... Existe o que é que não existe? Eu não falei que não existe. Eu não falei que não existe. Eu falei... Que o quê? O que eu falei?